Fala galera, nós estamos aqui hoje aqui ó, olha aí Tiago, mostra ali, manda uma passada de rede aqui ó, uma passada de rede aqui, tem muito peixe aí galera, vamos ver o que vai sair aí, a hora que sair nós estamos pescando aqui, vamos mostrar para vocês aí, beleza? se vai ter as grandonas que a gente quer, aí eu já não sei, agora aqui não sei, tem porque se você pegar um, você tem que jogar para lá Tilape é mato galera E aí, na verdade, a parede vai acabar ficando. Aí tá um cano, ele já vai ficar ficando. Fico, eu vi tanto te lava na minha vida, filho. Será? O cano é reto, o cano é reto pra frente. Fico, eu vi. Aquela lá, eu já gostei de ver, hein? É, é a outra que ela gosta de ficar. Fico, eu vi. Fico, eu vi. Fico, eu vi. Fico, eu vi todo. Fico, eu vi. Fico, eu vi. Fico, eu vi. As grandonas estão todas na lama Estão na lama Aqui tem meio metro de lama Tem uma luva Ah, mas olha o canto Estou fazendo as... As 300 de lá Estão na lama Olha Muita lama Agora tem que deixar ele Puxar aqui Nossa Mas tem que ter demais na lama Não tem explicação não Aqui é tudo Vou pisar e ir pegando Pisa e pega na mão Vai começar a pular Vai começar a pular Agora você para aí Eu já venho aqui atrás agora Que eu tenho que pegar lá É você aqui atrás Calma aí, Iveto, puxa agora não Agora tem essas que eu pisei também Mas não sai mais não Segura aqui Que eu vou lá Mas segura alto, que agora é hora de ir lá Galera, peixe demais galera Você está doido É até perigoso É até perigoso o cara que eu soltei Uia, caiu uma bichela? Fora Espera aí Está pulando Eita doido Uia, que tempo que pulou ali velho Agora velho, suba, suba, acha o suba Vai levanta lá Eita doido Suba o primeiro velho Vai levantar aqui Vai levantar aqui Mas perdeu por cima Ah, vai perder a renda Eu perdi o chum 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 A tarrafa não está dando nada A tarrafa não ia dar mais certo Aí você perdeu o chuma, né? As grandona passou Cara, agora eu sei como é que elas fazem Passa tudo por baixo Olha Agora eu sei como é que é Mô, caralho Olha lá, olha aqui É, meu O que já era? Lapa de baixo É tudo Uhul Nossa, mãe Ah, não vai conseguir arrastar não, mané Caraca, Bi Isso Ah, não 100kg ou mais Cara, já deu minhas 40kg Tempo que ficar ali, ó Uhul Uhul É tilapa demais Ó, só foi uma carrafada essa, hein Dá 100kg, rapaz Que benção, hein Tá nem pronto, vamos começar a tirar aqui Rapaz, sabe que nós conseguimos botar um pouquinho mais tracinho Pelo menos Ah, vai ser ele, dá pra pegar aqui de boa Vamos tirando um pouco aqui É peixe É peixe demais, velho Não é não, cara Olha, cada uma Olha só, galera Tilapa top Carrafada de 100kg Esse é o saco rasgado, não? Não, não Pegou um saco furado Aí Pegou um 8kg, né Pega um Placa de bar Silício, tem que parar Na moral, dá uns 100kg Fur, furta uma falha Até um pouco melhor A obra da Tilapa, que sempre tem espinho magros Olha o pertinho lá, velho Mostra pertinho, fica pertinho É Tilapa demais, velho Vou liberar essa pequena Olha essa Tem que pegar de um lado Não vai dar ruim Essa daí tá boa Essa daí É, se quer um É, se quer um É, se quer um Essa vai embora Tem que pegar de um lado Tem que pegar de um lado Tem que pegar de um lado Vai, bichinha Tem que vir desse lado Que aqui tá tudo dentro de água Vem de lá pra cá, ó oi 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 é muito pescar são gastaram ou menor uma hora pra tirar esfera data não foro que ficou ele dentro da rede ainda tem muita lápis é Eu acho que é Elias Krauss. Vou tentar lá esse final de semana, se eu conseguir ir lá com o cara. Vou botar uma rodada nesse aqui. Olha só, que tilapa linda. Cid, vou botar umas três, assim, pelo menos pedido. Cê é tudo! Cara, eu acho que só nessa redada aqui, eu acho que tem uns 60 assim. Só de buraco também que tem no dedo. Não, minha mão já era. Vai mudar, mas solta esse saco. Vai que agora é hora. Cessado aí, garoto. Fiquei demais. Agora eu tô machucado. Lá atrás. Lá atrás. Não, não vai dar pra levantar, não. Oi, caralho! Não, não dá não, velho! Boa porra! Não! Não aguenta levantar, não, velho! Tem que levantar a boia. Levanta a boia lá. Doido, vai não. Não dá pra vir, não. Deixa eu acertar, mano. Eita, mãe! Açaí tudo aí, ó. Açaí tudo aí, ó. Açaí tudo. Fala demais! Olha, galera, tá aqui. Açaí tudo, ó. Uma duta ainda, galera. Fugiu tudo, ó. Afinal, açaí, açaí lá. Fala demais! Fala demais! Fala demais! Fala demais! Fala demais! Eu vendi os próximos 3 mil reais que seria, agora não vim mais não. Jardim, eu falei com você e agora a prova. Você fez um beijo mais de dentro, Jardim. Você tá assuntando a bagunça, viu? E outra, Jardim. Você pode ter certeza, não tô com a gente lá pra grande não. As regras mesmo, tá tudo manchado. Tem muito peixe ficado no tamanho, né? Paz, pra tá pegando assim na rede, tem muito peixe, tá? Não, eu tô comendo aí. A seleção é só as maiores, mano. A gente tirou pra ferrar pelo papel aqui. O negócio é que esse aqui vem do set tipo assim. Tem sozinho, tu lasca. Fala aí, galera. Chegamos lá no final do vídeo, ó. Olha só a cara feita. Dois lápis que nós pegamos lá. Fih. Mais uma linda. Caiu aqui o seu vídeo. O canal do seu vídeo na descrição do vídeo, beleza? É nóis. É isso aí, galera. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu. Tchau, tchau.